Na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, também teve apreensões e prisões pelo mesmo crime. Uma dupla foi conduzida e com ela mais de 100 pedras de crack, apreendidas pela Polícia Militar. O sargento Danilo Favares gravou um vídeo. Os militares do Tático Moro, juntamente com a Rádio Patrulha, receberam informações que uma residência localizada no bairro Pires de Albuquerque, os moradores estariam realizando a prática de tráfico de drogas. Após recebemos informações, monitoramos o local, sendo possível observar diversos usuários de drogas fazendo contato com os moradores da residência. Diante disso, foi realizada o cerco, a residência, a ocasião que os moradores, ao perceber os militares, tentaram evadir, sendo alcançados. Durante a busca domiciliar, foram encontrados diversas pedras de crack, bem como o dinheiro proveniente do crime de tráfico de drogas. Diante disso, os autores foram presos em flagrante e conduzidos até a delegacia de plantão em governador Baladar.